Morecos e morecas, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Começa o nosso primeiro vídeo de 2021, hoje 2 de janeiro de 2021. E nosso primeiro vídeo é uma tag, eu fui desafiada para responder umas perguntinhas pelo canal Vida com Gatos, tá gente? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O link do canal Vida com Gatos para você ir lá conhecer e aproveita para se inscrever, ativa o sininho, curte e comenta Vim pela Vida Doméstica com Amor. Ok, pessoal? Fica até o final do vídeo, que no finalzinho do vídeo, certo? Depois que eu terminar de responder todas as perguntinhas, eu vou estar desafiando 7 canais, tá pessoal? Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa bastante like aqui para ajudar na divulgação. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo à nossa família e aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Ok, pessoal? Então, chega de vacunação e bora para o vídeo! Então, pessoal, vamos lá responder a nossa primeira perguntinha, ok? A primeira pergunta é, qual o primeiro vídeo do seu canal? O meu primeiro vídeo, certo? Foi uma introdução, apresentação, certo? Do que vocês iam ver aqui no meu canal, tá pessoal? Então, se você não assistiu ainda, corre lá, certo? Para assistir nosso primeiro vídeo, para saber o que nós vamos postar aqui no canal, tudo. Ok, pessoal? Vamos para a segunda perguntinha. A segunda pergunta é, o que você pretende fazer quando o seu canal for monetizado? Gente, o que eu pretendo fazer quando o meu canal for monetizado? Eu vou pular de alegria e gritar. Não, com o primeiro pagamento do YouTube, eu pretendo, claro, né, gente? Comprar, né, mais coisas aqui, né, para casa, em termos de alimento, né, que não está sendo fácil. Eu estou desempregada no momento e está muito complicado. Então, se o meu canal for monetizado, a primeira coisa que eu vou comprar logo é fazer uma feira. Será que é uma feira mesmo, né, para alimentar aqui meu e da minha princesa. E também comprar um celular para melhorar aqui para o nosso canal, tá? Com as imagens, áudio, né? Então, vai ser muito bom, né, para melhorar aqui o canal, né? Vou comprar um novo celular para vocês assistirem vídeo com mais qualidade. Ok? A terceira perguntinha é, qual o melhor dia do ano? Pessoal, não tem o melhor dia do ano, tá? O melhor dia do ano é que a gente está na paz, Deus está tranquilo, está com a nossa família, está com a nossa filha, né, nossos filhos. Então, esse é o melhor dia do ano, gente. Quando está em paz, está tranquilo, né, tudo está em harmonia. Esse é o melhor dia do ano. Eu tenho um dia específico. Não vou dizer aqui, ó, o melhor dia do ano é o dia do meu aniversário, é o dia do aniversário da minha princesa. Não, gente. O melhor dia do ano é quando a gente está em paz, tudo em harmonia, tudo tranquilo, conforme Deus permite. Ok, pessoal? A quarta pergunta, qual a arte que você mais gosta? A arte que eu mais gosto, certo, é a arte que minha princesa faz, né, quando ela bagunça, faz brinquedos aqui pela casa, molha, suja, essa é a melhor arte, tá, gente? Quinta pergunta, qual lugar você gostaria de estar agora? O lugar que eu gostaria de estar agora, no momento, é onde eu estou, que é a minha casa, é o melhor lugar que eu quero estar, certo, com a minha filhinha, né, que está ali, né, sentadinha na cama. Então, se depender de mim, eu passaria o dia inteiro dentro de casa. É o lugar que eu queria estar e estou no momento. Sexta pergunta, qual o momento mais difícil da sua vida? O pessoal teve vários momentos, né, difíceis, né, como a vida de qualquer pessoa, mas o mais, o mais difícil mesmo foi a perda do meu irmão, pra quem não sabe, eu perdi um irmão no dia 14 de março de 2009, né, foi um ano assim, bem marcante, que foi um momento muito difícil, pra se adaptar, pra, tipo, tentar entender o motivo, porque ele foi embora da maneira mais trágica possível, gente. Se me der coragem, o dia eu venha a gravar um vídeo falando, mas ainda não tenho, é sobre a morte do meu irmão e o meu parto, né, que foi também bastante complicado, né, teve negligência de médico e tudo. Então, se um dia que eu criei a coragem, eu faço um vídeo aqui e conto pra vocês. No momento ainda não, porque eu sei que eu vou chorar bastante e eu ainda não tô pronta pra chorar não, aqui pro canal não, tá bom, pessoal? Vamos lá. A próxima pergunta é a pergunta número 7. Qual foi o momento mais feliz da sua vida? O momento mais feliz da minha vida foi o dia 27 do 6 de 2019, que foi o nascimento da minha princesinha Daiane, tá? Então, esse foi o momento mais feliz da minha vida. Eu acho que vai ser pra sempre o melhor momento, eu acho que feliz vai ser esse, o nascimento da minha princesa, tá? Oitava pergunta. Qual o melhor jeito de ser o youtuber? Pessoal, o melhor jeito de ser o youtuber, certo, até pra vida mesmo, é ser autêntico, você ter autenticidade, né? Ser humilde, ser verdadeiro, não adianta chegar aqui, mostrar pra vocês que sou assim, bababando tal, e na realidade não ser assim, porque você sabe, né, que um dia a máscara cai e o pessoal sabe realmente como é cada um. Então, não precisa disso. Então, eu acho ser humilde, simples, verdadeiro, com você mesmo, e pra seus inscritos, pras pessoas, tanto aqui no canal como pra vida. Então, eu acho que esse é o melhor jeito de ser o youtuber, ok? Vamos pra nona pergunta. Não é uma pergunta, tá? Ajude um canal. Pessoal, eu já ajudo vários canais, tá? Todos os canais, né, que eu acompanho, né, e que me acompanha aqui, que eu acompanho, eu ajudo. Eu comento, eu assisto os vídeos até o final, eu curto, certo? Então, eu ajudo todos os canais, né? Eu ainda peco em termos de, tipo, não comentar, porque eu não sou muito de comentar, mas sempre eu assisto e curto. Mas eu vou passar a comentar mais pra o pessoal saber que eu tô ali, certo? Prestigiando o trabalho de vocês, tá, pessoal? Se você ainda não sente acompanhado por mim, já aproveita pra se inscrever no meu canal, certo? Divulga aqui nos comentários, né, o seu canal, e que eu vou estar acompanhando você de ponta a ponta, tá, gente? Eu sou assim. Quando eu começo, quando eu me inscrevo no canal é porque eu vou acompanhar realmente aquela pessoa, certo? Assistindo todos os vídeos, ok? Vamos pra décima pergunta e última, que não é a décima pergunta, é o desafio dos 10, dos 20 canais. Ela bota assim, a décima pergunta é desafio 20 canais, tá? Eu vou desafiar 7, tá, gente? Eu vou desafiar 20. E os 7 canais, tan, 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 vão ser o canal da... Que eu vou deixar a próxima aqui e também vou deixar na descrição do vídeo. Estou fazendo de calor porque aqui está muito quente. É o primeiro canal, é o canal da Deiva Azevedo, gente. Corre lá pro canal da Deiva Azevedo, gente. Aproveita pra se inscrever, curte e comenta. Todos os canais que eu divulgar aqui, gente, no canal, não se esquece de comentar. Vim pela vida doméstica com amor, tá? Pra eu saber que vocês estão indo lá realmente, a pessoa saber que eu tô acompanhando o trabalho de vocês e quero que mais pessoas acompanhem também, tá? O segundo canal, certo, é a Cuidado... Eita, deixa eu falar logo aqui desse primeiro canal, que é da Deiva Azevedo, tá? Ela fala... Ela mostra a rotina dela. Ela mora lá no estado de Goiás, então ela mostra a rotina dela. Então é muito bom, gente. Vale muito a pena você acompanhar também. O segundo canal é Cuidadora do Lar, Eliane Barro, gente. Eu não sei se ela vai conseguir fazer a tag, né? Porque ela tá pra ganhar neném, né? O Benício, então é a rotina dela que ela mostra. O último vídeo ela puxou até arrumando as malinhas já. Então corre lá, aproveita pra se inscrever, curtir, certo? Os vídeos dela e comentar. Vim pela vida doméstica com amor, ok? O terceiro canal é da Carol Negra Rosa, né? Ela fala dos cuidados com os cabelos, né? Aquele cabelo cacheado, mostra produtinhos. Muita coisa legal também, gente. Corre lá. O quarto canal é Vlogs da Daiane, mãe de idos. Corre lá, né? Aproveita pra comentar que vim pela vida doméstica com amor, né? Aproveita pra se inscrever, curtir o canal, certo? Tô desafiando a Daiane aí, né? Que é um nome muito lindo, o nome da minha princesa. Então Vlogs da Daiane, mãe de idos. Tô desafiando você, tá, Daiane? Vamos para a próxima. O quinto canal é a Fátima Artes Crochê. Gente, corre lá. Ela mostra tudo sobre crochê. A arte dela faz cada coisa linda. Gente, assim, é uma perfeição. Então corre lá para o canal dela também, certo? Se inscreve, curte e comenta. Tá, pessoal? O sexto canal é o canal da Val Souza. Ela mostra Vlogs de rotina, sua rotina diária. Tudo que eu mostro aqui no meu canal. O estilo dela é igual do meu. Mostra todas as rotinas dela. Comprinhas. Maravilhoso. Eu gosto demais. Sempre tô lá, curtindo, comentando, assistindo. A gente tem aquela interação boa, tá, gente? Tô te desafiando, tá, Val? E o último canal, que é o sétimo. E o sétimo canal, que é o último, é a Tayanara Silva, mãe de dois. Tá, Tayanara? Eu tô te desafiando aí a responder essas perguntinhas, tá? A todos vocês que foram desafiados aqui para o canal. Espero que vocês comprem o desafio. Assim como eu cumpri. Eu mesmo não queria participar dessa tela. Eu disse, ai, tomara que ninguém me desafie. Mas fui desafiada aí. Pela Vida com Gatos, tá? Ela que me acompanha desde o iniciozinho do canal. Ela tinha 90 inscritos, né? Quando ela entrou, vai fazer parte desse ciclo aqui. Dessa família. E até agora, a gente continua aqui, ó. Firme e forte. Uma dando a força pra outra. Ok? É a Laís, lá do Vida com Gatos. Certo, gente? Aproveitando pra falar só um pouquinho mais aqui do canal Vida com Gatos. Ela tem vários gatos. Muitos gatos mesmo, né? Ela tem esse bom coração de tirar um gatozinho da rua. E adotar, dar um arzinho pra ele, né? Ela mora com o esposo dela. E tem vários gatinhos lá, gente. Muito fofinho. Certo, pessoal? Aproveita pra ir lá no canal dela e conferir essa família de gatos. Ok, pessoal? Então, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa bastante like, né? Pra ajudar aqui no canal. E se inscreva se você ainda não for inscrito. Ok? Um super beijo no coração de vocês. E até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!